Fala aí galera, sou André Poloni e estou aqui para mostrar para vocês o viveiro do Skinner e da Salomé Salomé está ali, essa daqui é a parte interna do viveiro Onde tem essa rede aqui para eles dormirem Tem essa outra rede aqui para eles brincarem Esse monte de corda Várias cordas para eles balançarem Aqui tem esse balanço E também serve de comedor Várias frutas ali A ração da vega são firmadas O Skinner já vai comendo pepino Na esquina A parede Vocês podem ver toda a gasoleira para facilitar a empresa A lâmpada Própria para eles destruírem O bebedouro Tem muita gente que tem dúvidas É esse cisterinho aqui Deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês Eles vêm aqui Apertam essa válvula aqui E tomar uma aguinha fresca O chão tudo bem a ver Tem essa janela aqui Que fecha na praça Para limpar aqui Aí eles ficam ali fora esperando a limpeza Depois abrem Para eles Terem acesso A parte de dentro e a parte de fora Aqui é para tomar som Tem uma partinha ali para a entrada Tá gostoso Nini? 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 Podem ver que tem vários brinquedos Todos os brinquedos eu mesmo que faço Essa estrutura aqui também Toda eu que fiz Essa estrutura de madeira Tem que reformar sempre Tem que reformar sempre Porque o salão está tomando manga Tem que reformar sempre Porque eles destroem mesmo São macacos, né gente? E aqui no viveiro Como vocês podem ver Eles não ficam de fralda Eles ficam peladinhos Tá bom? Espero que tenham gostado O vídeo Sigam o canal Compartilhem esse vídeo E é isso aí Obrigado galera Obrigado